Pai Dos dias que passei Do tempo que vivi sem Ti Pai, eu não quero viver longe de Ti E quando me escondo Te encontro dentro de mim Quero ser conhecido Como aquele que Jesus amou Porque todas as coisas Se passaram aqui Eu já não entendo O que fizeste por mim Já faz tanto tempo E mesmo assim Eu posso sentir 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 Que vive em mim E sinto Pai Pai Pai, eu não quero viver longe de Ti E quando me escondo Te encontro Te encontro dentro de mim Quero Quero ser conhecido Como aquele que Jesus Amor Amor Eu posso sentir Posso sentir 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 Quero viver Quero viver em mim E sinto E sinto Tua paz 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 Tua paz